Música Salve galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um programa da Deepin Surf Hoje a gente veio para São Vicente Estamos aqui na Enjoy Temaqueria E estamos recebendo o ex-atleta profissional Beto Fernandes Beto, muito obrigado pela presença A gente sabe que a vida de vocês é corrida Mas você arrumou um tempinho Para trazer um pouco da sua experiência Para os nossos telespectadores Beto, para começar Você está com quantos anos e onde você está morando hoje? Tenho 42 anos E moro na Praia Grande Hoje você mora lá, mas a sua carreira Você iniciou em São Vicente Aqui na cidade que a gente está hoje Sim, comecei com 11 anos Aqui na Praia Tararé Sua carreira Foi bem rápida Você teve uma ascensão muito rápida Começou com 11 Mas logo você já estava competindo Eu comecei a competir com 13 anos Comecei a competir com 13 anos Quando consegui os meus primeiros patrocinadores A tona e as lojas de calum Tá E quando você começou aqui em São Vicente Quem você considera que te influenciou no surf? Você ia a Pitararé e servia dentro da água E eram os caras bons da época? Ah, tinha os caras que se destacavam na época Lennox Fischer Lucinei Malas Nino Matos Esses se descontavam E esses nós somos grandes Pessoas que te influenciaram aqui E quem você tinha como ídolo? Às vezes até ser um ídolo até hoje Mas na época eram os caras bons Nível nacional, mundial Ah, continuam sendo Kelly Schleiter Fábio Gouveia Tempo de Salazar E esses te influenciaram bastante na carreira E aqui em São Vicente Você chegou a correr o circuito Vicentino Você lembra qual foi a sua melhor colocação? Acho que você chegou a ser campeão da categoria Open Sim, sim, fui campeão Mas você correu pouco, né? Corri pouco O circuito Vicentino Porque era uma etapa isolada Era uma etapa corando Roberto, e bem novo, né? Se eu não me engano, com 15 anos Você já mudou pra Praia Grande Teve algum motivo específico? Coisa familiar? Uma coisa que você tem saído do São Vicente E ido pra Praia Grande? Acho que meus pais tinham casa aqui Aí venderam a casa Compraram a Praia Grande Aí eu vou embora com eles, né? Com 15 anos E na sua carreira amadora Você tem bastante título, né? Queria que você falasse pra gente Você foi campeão paulista Foi para você dar uma passada Na sua parte de carreira amadora Dos seus títulos Eu ganhei algumas etapas, né? Dos municipais aqui da região Ganhei a etapa junta paulista Vice-campeão paulista Ainda amador, né? Fiz semifinal Do Angueluz Chitais No Angueluz, a etapa do WPS Fiz semifinal em 94 E em 95 fiz a final desse mesmo campeonato Mesmo como amador Metapa WPS, no nacional Você conseguiu ter semifinal no ano E final do hoje? Ainda amador No ano de 95 Teve uma história Que você mudou de treinador Você sempre teve o Luiz Bocão Ao seu lado E em 95 você mudou Teve algum motivo específico Dessa mudança de treinador? E quem passou a ser seu novo treinador? Então No início Bocão me deu uma base muito importante Só que como as viagens Estão surgindo Eram vários campeonatos O Bocão ficou limitado Não dá pra ele me acompanhar Nas competições Aí o Marquinhos havia feito um convite pra mim Pra ele fazer um trabalho A partir de 95 Eu achei interessante Mesmo que ele já era Do meio do surf A gente começou a fazer um trabalho E a gente ficou a carreira inteira Você considera Eu vejo alguns atletas profissionais Na sua época eles não tinham treinadores Hoje em dia já quase todos tem Mas tem algum Qual a importância Que você considera Com a atleta profissional E ter um treinador Junto com ele Acompanhando? Tanto o Bocão Quanto o Marquinhos Salsicha Fizeram trabalho Não só técnico comigo Que é a base do esporte Mas também trabalhava Com um empresário Manager Porque eu competia Nove meses Do ano Ficava pouquíssimo tempo em casa Então assim As coisas com tatuagem De equipamento O Marquinhos resolveu isso pra mim É um alívio pra mim Porque eu não tenho que me preocupar Com essas coisas Eu só me preocupo mesmo em competir Além disso Ele se preocupava bastante Com o bravo Bastante A parte física Então assim É extremamente fundamental Com um atleta Ter alguém assim Um treinador E a gente vê que vários atletas profissionais Escolhem pra treinador Um ex-atleta profissional Vários tem Se pega hoje em dia No circuito mundial Todo treinador é um ex-atleta profissional Acho que no caso do Medina É o único que não tem Um ex-atleta profissional Acompanhando E você também não teve O Marquinhos não foi um ex-atleta profissional Competidor E muitos escolhem Você acha que tem alguma diferença Você ter como seu treinador Um ex-atleta profissional Você sentiu alguma diferença nisso? Na teoria sim Na prática não Mesmo que o Marquinhos nunca foi Um atleta profissional E ele tinha um conhecimento muito grande E ele tinha vários atletas Como dele como treinador Então assim Não quer dizer que o Ruiz Da profissional Será um bom técnico Isso não significa muito Tem que ver o conhecimento que ele tem A gente pode até trazer para o futebol Que isso não acontece Você pega um excelente jogador Politécnico E o Marquinhos treinou vários atletas Tinguinha Lima Douglas Lima Márcio Kumura Eric Meacala Giovanni Fernandes Jardim Lunganeta Enfim Vários atrasos de remédio Vários Roberto Então mesmo com essa mudança de treinador Do Luiz Bocão com Marques Salsicha A gente percebe Quem acompanha a sua carreira Que o Bocão teve uma importância Muito grande na sua carreira Eu queria que você contasse isso Como foi esse relacionamento com ele Ah, sem dúvida Quem conheceu o Bocão Sabe a pessoa que ele era O paizão que ele Sempre foi para os atletas Então assim Para mim a formação Não só como atleta Mas como pessoa não conservando Ele foi muito importante Nos valores De vida mesmo De família De pai, mãe Dizem que ele não cobrava só o resultado Não cobrava só a parte dentro da água Não Ele cobrava muito A parte fora da água Que era tão importante quanto a parte dentro da água Não só atleta Mas como pessoa mesmo Então era uma pessoa maravilhosa Era um coração também do mundo Bom, Beto Daí em 97 Você se tornou um atleta profissional Você se profissionalizou Daí sua carreira profissional A gente sabe que você tem vários institutos paulistas Brasileiros Você foi campeão paulista Acho que foi em 2004 Queria que você falasse um pouco para a gente disso Quantos anos você ficou top brasileiro Na época do super surf? Qual foi a sua melhor colocação no instituto brasileiro? Eu fiquei em 16 melhores Todas as existências do super surf No circuito brasileiro De uns 9 ou 10 anos, isso? De uns 9 a 10 anos Então assim, eu sempre fiquei entre os 10 melhores Meu melhor ano Foi o ano que eu até cheguei a última etapa Discutando o título do circuito brasileiro Em 2005 Acabei ficando em 6º lugar Até a última etapa você concorria ao título? Eu estava lutando O governo ainda tinha uma vantagem Um descarte tinha uma certa vantagem Mas mesmo assim eu estava na luta do outro E tem que ter um fato engraçado Que marca para as pessoas que eu estou conversando Atletas profissionais Que é ter sido campeão gaúcho Mesmo você sendo da Machada Outros foram que eu já conversei E você também foi campeão gaúcho O que levava você saindo daqui E não ia escutar a etapa em outros estados? Porque nessa época existia o super surf Que era a primeira divisão E o super surf Que era a segunda divisão Que era a divisão de acesso ao super surf Então assim, como no Rio Grande do Sul O circuito era muito forte E a premiação era muito boa Então consequentemente Atraiu o surf de outros estados Então a gente ia competir Onde tinha etapa importante Comportação boa Para poder somar Para no meu caso Continuar no super surf Ou então quem não era o super surf Para entrar no super surf O pessoal procurava seu carro Era como se fosse o WQS do Luxemburgo Brasil E daí eles ofereciam uma premiação boa Uma pontuação boa A atrair a pessoa de outros estados para lá Eu felizmente fiquei campeão Em 2000 Então, Beto Você sempre foi conhecido Pela força do seu surf Todo mundo sempre te citou Um surf muito forte Muito radical Você chegou A ser até eleito Um ano O surfista mais radical do país Sim, fizeram uma eleição Uma votação dos atletas Os atletas A mídia especializada Fizeram uma votação E eu fui eleito O surfista mais radical Do circuito brasileiro Ganhavam alguma coisa? Só o rótulo Só o rótulo Mas é importante É importante O nível dos atletas Ainda mais um voto de outro atleta Um atleta concorrente assim Um aniversário É Beto, qual é a pergunta? Para você Para a gente que acompanha de fora Parece que o momento mais importante Da sua carreira Quem acompanha Foi a sua doutora Mr. Price Na África do Sul Para você também É o momento mais importante Da sua carreira E como que foi Se você contasse Esse evento Como é que foi para você? Ah, sem dúvida Sempre tive uma carreira Muito irregular Sempre Mas Em 2002 Quando venceu A etapa do Minas Gerais Foi um momento único Quem deu uma etapa Foi uma etapa importante Tradicional Como era a Minas Gerais E ficou marcado Ficou marcado Da sua carreira Todo mundo Vincula Esse resultado A minha imagem Então É super importante É isso Para quem não sabe O Mr. Price Antigamente Tinha um boost Com 500 na África Foi o Mr. Price Hoje em dia É o Balito Pro Né Essa etapa Bem-vindo E o Balito Pro É um PS 10 mil Então Até para vocês terem ideia Quando o Beto ganhou Os outros atletas Já ganharam o Mr. Price O senhor Na sequência É Neco Padarados Peter São Rosa Andy Irons Tem até Outros nomes Que já ganharam Essa mesma etapa Era um nível altíssimo Todo mundo ia competir Sua carreira Deu uma mudada Depois disso Você sentiu De patrocínio De respeito Alguma coisa Deu um Aumenta a visibilidade Isso aí é natural Consequentemente Também A responsabilidade Aquela pressão Isso aí vai existir sempre Se já venceu uma etapa Tenho condição de vencer outros Então aquela pressão Vai continuar Até mesmo A pressão interna Mesmo A minha Você não se cobra Eu não jogava muito Isso acabou me atrapalhando De uma certa forma Hoje em dia Essa etapa de 10 mil Continua sendo muito difícil Ingressar na Rodalho do CTR É muito difícil Mas antigamente Era mais difícil ainda Eu dou exemplo Nesse ano que eu ganhei Na África do Sul Eu tomei 2.500 pontos Eu saí de lá em 1 etapa Saí da quadricinha Em 1 etapa Daqui a A etapa da Califórnia A Penelopeia E algumas etapas Porém Eu entrava no round 224 Pra eu chegar Na zona de pontuação Eu tinha que passar O round 224 192 160 128 96 Pra chegar no 64 Uma pontuação Relativamente legal Então assim Eu tinha que passar 5 fases Pra poder começar Sonhar com uma pontuação Boa Você entra na zona De pontuação Mas às vezes Não entra nem Na zona de premiação Não Pode ser que você saia de lá Com o bolso secado No round 64 Ou seja A gente passa 5 fases Pra poder chegar Não só na fase do dinheiro Mas também Numa pontuação Relativamente legal Né O RUPA Correr WQS É um sacrifício O pessoal é herói Assim Uma vida maravilhosa A vida de atleta Maravilhosa Só que ela Te cobra também Né O desgaste A saudade de casa A família A gente acaba Abrindo mão De muitas coisas Eu pedi várias Casas comemorativas Pedri na cena Da minha sobrinha Casamento da minha irmã Enfim Basta a gente Tem que ter que abrir mão É o curso Né Que a gente tem que pagar Mas É uma moratina É maravilhosa A carreira de atleta A carreira de atleta Posicionar A gente sabe que Viaja muito Então Seja como Competidor de WTS Como freesurfer Ou pra treino Quais viagens Você considera Mais importante E se você for Uma onda preferida Que eu soube Cara Onde tem várias ondas Boas Eu sinto um lugar Em especial Que eu adorei Eu votaria com certeza Queijo Maldivas É um lugar Extremamente lindo Paradisico É um lugar Que chega mais próximo Do paraíso Só pra ter uma ideia Não só a onda perfeita A estrutura Os desordes É um lugar encantador É um lugar Que eu me apaixonei E outro lugar Que eu moraria Não só Pela qualidade das ondas Sim É a Via Ritz Na França É um lugar também Lindo É um lugar pra demorar Pra vocês que viajam muito Quando um lugar marca É sinal que ele É bonito É uma onda boa mesmo Eu era com isso Conheci alguns lugares No mundo E a Via Ritz É muito bonita E em todos esses anos De competição Quem que pra você Ou um ou mais de um Que é aquele competidor chato Que quando você via Que tava na sua bateria Você falou Pô, esse cara Não quer dizer Que ele seja melhor que você Que ele tenha te vencido Mas assim Mas é um competidor chato Aquele cara que compete mesmo Na minha época Eu tinha três Competidores Que além de talentosos Competiam muito bem Jogavam bem Em pote-éreos É o Cristiano Guimarães O Hugo Arruda E o Tânio Barreto Esses três competiam Demais Demais Era muito chato De competir Pegavam Sustavam bem Faziam uma onda boa Voltavam pra marcar Enfim Eram extremamente Competitivos Daí em 2011 Você encerra Sua carreira profissional E parece 2012 Você se dedicou Totalmente Ao free surfer Você se preparou Pra encerrar a carreira De competidor profissional E passar a ser um free surfer profissional Você se preparou pra isso Acho que até mentalmente E como foi Esse ano de free surfer De patrocínio De apoio Pra você poder Viver de free surfer Muitos atletas Não conseguem fazer isso Não se preparam Pro final da carreira Acho que vão competir Vão se far Vão valer Nos meus últimos anos De competidor Eu já fui me condicionando a isso Tanto que eu parei surfar Absorvindo uma boa O meu último ano De competição Foi em 2011 Em 2012 Ainda continuei Com o free surfer A okidok Ainda É uma estuda Muito bacana Pouquíssimas empresas Fariam isso Manter o meu salário Mesmo ficando aqui no Brasil Não manter o meu salário No ciclo mundial Aí eu fiquei com o free surfer Já tava pensando Encerrar a carreira Não renovarmos os contratos Aí eu consegui minha vida Já tinha planos de casar Minha mulher também Minha noiva Já tinha o sonho de casar O sonho de toda mulher Aí a gente já foi se programando Em 2013 Eu prestei concurso público Hoje sou o sonho de concurso estadual E você ficou um tempo Numa escolinha Em 2013 Em 2013 Dei aula Na escola de estudo de estandardos De um homem meu Somente dele Aí fiquei esse período Dando aula E nessa época Você parou de competir profissionalmente Você se envolveu também Na federação Na associação do seu tempo É grande Como que foi essa experiência Você ficou lá com o presidente Alguns anos 3, 4 anos Não lembro Como que foi essa experiência De passar a ser dirigente E administrar os competidores Da estrutura Para o pessoal competir Eu recebi o convite Do William Guedes Ele criou Na verdade A mãe dele criou A sua instituição Aí ele fez o convite Para fazer parte Da diretoria E eu queria contribuir De alguma maneira Queria ajudar E a praga não cedeu De bons competidores De bons atletas E eu vi a necessidade De poder ajudar Aí a gente montou Uma diretoria Aí começou a fazer Os planejamentos E tudo A gente teve um acordo Muito importante Da Luz Sanguibon Uma pessoa que quer ver Os postos de excelência na cidade E ajuda até hoje Então é um cara Que ajudou demais E a gente ficou Muito bom Fiquei até 2017 Na diretoria Mas infelizmente Ficou muito corrido Para mim Está difícil conciliar Trabalho, família E associação Aí eu tive que abrir mão De nossas escolhas E assim Mas eu torço muito Para a associação Continuar crescendo E para você O que você Quando eu falei Com o Paulinho do Tombo Ele falou umas coisas Da associação de Guarujá Com o Lúcio Neymar Daquite de São Vicente Lá como que era Para você A parte política Assim O apoio da Prefeitura E da Federação Paulista Assim O apoio para você De poder ter a Federação Da Praia Grande Num nível bom Você tinha isso Ou também Tinha uma dificuldade A gente teve Ajuda Da parte estrutural Mas é muito difícil A gente reconhece Que é difícil Porque quem envolve O dinheiro público O dinheiro público É meio complicado Então assim Existe essa dificuldade Por mais Que as pessoas Envolvidas Na Secretaria Tenham Uma vontade Mas é uma coisa Muito difícil É burocrática A gente E a gente Tem que lutar A gente Fazer de tudo Para tocar o circuito Mas é Muito difícil É uma luta Constante E Beto Nunca passou Na sua cabeça Não tem essa vontade Você até pensa Para frente Em ser treinador Dar a sua experiência Com uma criança Ou Até como um atleta Profissional Não precisa ser Alguém que está começando Na sua carreira De você pegar E anotar E passar o seu conhecimento E se ajudar Aquela pessoa Eu já pensei Mas assim Existe muito tempo Muita dedicação Não sei se eu vou ter Esse tempo Para me dedicar Quem sabe Meu filho Meu filho é bem novo Ainda Vai fazer dois anos Ainda Quem sabe Meu filho Um pouquinho mais Deu Consegui fazer ele Uma atleta profissional É Mas ele também Ele vai escolher Não vou forçar nada Vai ser uma coisa Bem natural Porque ele decidir fazer Se ele decidir Jogar handball Jogar Sei lá Peteca na praia Vai ser opção dele Não vou deixar ele Bem à vontade Tá certo Bom Beto A gente está chegando Ao final De mais uma Entrevista nossa Queria te agradecer A sua disponibilidade E queria aproveitar Da sua experiência Que você pudesse Dar um recado Para a galera Que tem uma nova geração Que assiste a gente Gosta de ver Ex-atletas profissionais Que tiveram uma carreira Gostou a sua Vê se você tem algum recado Para deixar para esse pessoal Que estão começando a competir Ou até atleta Que já é profissional Meu recado É o seguinte Se você tem um sonho Corra atrás Lute Batalhe sempre Acredite sempre Em seus sonhos Respeite sempre Os seus pais Que é a base Familiar É extremamente importante E lute Cara Se você tem um sonho Siga Tudo é possível Basta querer Basta se dedicar Tenha disciplina E siga em frente Não é desistir Quando perder a primeira bateria Quantos campeonatos Você se inscreveu E perdeu na primeira bateria Vai perder bastante A perda A derrota faz parte Do crescimento Você tem que aprender A lidar Tem que absorver Saber onde errou Para não cometer o mesmo erro A derrota faz parte É isso aí Beto Obrigado mais uma vez Sucesso na nova carreira Que você está aí E muito obrigado Valeu Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri